Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha que coisa mais linda! Eu estou aqui na exposição em Marceola Lagoas, no Ibama, na parte alta da cidade. É a primeira vez em que eu venho assim fazer, mostrar uma variedade de plantas muito grande. E a gente está aqui num espaço maravilhoso do nosso amigo, né? Aqui é tudo liberado, tudo certinho, viu? E o amigo de Itaipava, né? Isso, o Ney, eu sempre compro o dele. Isso, Orquidara Itaipava. Gente, o espaço dele está maravilhoso, cheio de novidades. Além de quiser comprar na feira, a gente também tem o site orquidaraitaipava.com.br. A gente atende todo o Brasil, a gente manda por transportadora. Vem pela Azul, coloca na segunda, na quarta-feira já está aqui em Maceió. Perfeito, ele está com uma variedade muito grande. Então, bem mais em conta do que na feira. Gente, eu comprei uns cortes maravilhosos de R$10,00, menino, tudo adulto. Isso, isso, plantas adultas. E raíza muito fácil. Nós trouxemos mais de 3 mil plantas. Vendeu quase tudo, né? A R$10,00, plantas adultas. Mas eu vi a nozma, eu vi muita vanda de R$150,00 adulta. Isso. E o preço muito bom, né? Já com raízes com metro, gente. Nós só vendemos barato, coisa boa e barata. Olha a Rodriguesa e a Venúcia, olha pra aqui. Deixa eu mudar pra que vocês possam. Olha pra isso. Rodriguesa e a Venúcia, ele tem lanceolata também, que a gente só encontra na Amazônia. Olha pra isso. Eu estou impressionado com a variedade. Esse de Itaipava é um dos mais completos. E aqui uma gama de variedades de cartiléias, BL6, L6, A6, 6, todos os tipos. Já plantas adultas, pré-jovem, pré-adulta. Olha a quantidade de vandas. Olha os cortes de R$10,00. Não compra quem não quer, gente. Por favor, né? São tudo cortes de plantas adultas. Olha! R$10,00. Lógico que vai ter que cuidar, vai ter que hidratar, amarrar direitinho, viu? Ó! Ó! E ele também vem também com substrato, com cachepô, com toquinho, com bolacha de madeira, cascas de pino, tudo esfagno, né, mãe? Olha, minha mãe, deu um oi aqui. Olha eles aqui. Eles vêm de tão longe, minha gente, pelo amor de Deus. Então, venham, aproveitem, adubo também, bolachinhas, tamanquinhos de madeira. Não, deixa eu mostrar aqui que vocês amam isso, ó. O rosa, viu? Que o povo até isso quer. Olha, gente, rosa. Bom, aqui são as falinopes que você já conhece, que pra presente. Essa daqui começou por ela, né? Essa é o carro-chefe, digamos assim. Todo mundo se identifica com essa planta. Bom, lá a gente consegue ver várias miniaturas. A Wanda baixou de preço. Quanto? R$120. R$120, Wanda, ele tá falando. Leroy Merlin tá R$250. Leroy vai fechar. É, de noite eles fecham. Eles fecham, é. E o dobro de preço que você tá vendendo? Então, e faça em três vezes no cartão. Ó, gente, três vezes no cartão. Tá vendo que um pra mim. Vamos mostrar as Wanda. as Wanda dele pra vocês verem. Ó. Na verdade, é uma oportunidade única, né? Está numa exposição dessa. Ó, a Blue. Olha que luxo. Raízes grandes. É uma Faction Blue. Maravilhosa. Um tom máscara azul, né? É. Essa é a petra. Aqui tem o nome, ó. Identidade da planta. The Light Blue. Acertei! Uh, tá vendo? Na cara da riqueza. A gente vê as preferidas também. Nobílio. Não acredito não. Nobílio. Gente, nobílio. Eu vou gritar. Eu dou já um grito daqueles. Olha a qualidade das plantas. Cachepocheio. Dá pra dividir, olha. Junta vocês duas aí e vem comprar. Olha a imagem. Coerúlia. Gente, é uma raridade as coerúlias. Não tem. Essa planta, ela é nativa do centro do Brasil. Aqui pertinho de mim. Ah, não. Eu quero ficar pertinho dela. A gente faz tanto vídeo pra vocês. Ó, ficar pertinho de um anobílio. Ó, pra aqui com plaquinha e tudo. Roger, um anobílio, ó. Biólogo do grupo. Roger, ó. Ó, anobílio, linda, né? Ó o porte da planta. Um luxo, né? Mas todas as plantas dele, eles trabalham o ano todo, né? Isso. Ó, gente. Tá vendo? Trabalha o ano todo pra trazer o... Não tô acreditando. Tô rosa. Ah, metis, tô glossa. É. Essa daqui é forte em São Paulo, viu? Não, né? Esse ano. Meu Deus do céu. Olha pra isso. Olha assim. Tô beijo. Tô passado na cara da riqueza. Gente, olha pra isso. Todas as plantas adultas. R$ 55,00, é não? É. Ó, uma planta dessa chega a custar quase R$ 200,00. Porque ela é uma espécie principal, viu, gente? Ó. Ai, nosso cirtopódio. Olha pra isso. O cirtopódio. Também tá bom o preço. Ah, não tô acreditando. A clande, ó. Lindo já no... Lindo. Na jangadinha de madeira. A clande. Gente, pelo amor de Deus. Olha quantas. Anosmo de R$ 25,00. Dendróbrio. Essas plantas todas se desenvolvem. Não tô acreditando. Ah! Of manse gel. Ai, eu vou gritar. Agentes, lê-las, lê-las de R$ 25,00. Olha pra isso. Essas só nos livros de pesquisa. Só biólogo conhece. Meu Deus. Não tô acreditando. Meu Deus. Não. Vou levar uma pra mim. Olha pra gente. Eu vou levar uma dessa pra mim. Olha que luxo. Lélia também, ó. Ó. Quantas. Tá vendo? Olha pra isso que maravilha. Sapatinhos pra fio pedilo. As vandas dele, realmente, nada de canela seca, viu? Olha pra isso. As vandas. Ah! A Fute Blue. Vanda, Birate, Fute Blue. Essas são azuis. Essa a gente percebe que é azul, linda. Muito bonito. Bubufilo é? Não. Que Rodrigueve é essa que eu nunca vi? Rob Ketia. Meu Deus. Que luxo, Rob Ketia. Não, ele tem uma variedade boa, viu? Ó. Ele tem uma variedade na cara da... Ó, gente. Falenópsi menor. Ó. Falenópsi maior. Mandaram eu colocar a máscara agora. Olha. Não vou poder... Deixa eu terminar o vídeo, ó. Ó. Graças a Deus. E já tem vanda de 35 também. De 60. Elas são menores, aquelas, ó. Gente, deixa eu ficar aqui. Eu tô passada, encantada, na exposição. Quero agradecer a todos os seguidores de YouTube também, viu? A gente vai deixar esse vídeo disponível no YouTube. No nosso canal. Que agora tá chegando 30 mil seguidores. Graças a Deus. Deixa eu apresentar a minha amiga. Que já me presenteou muito, com muitas plantas. Dá um oi, Piedade, aqui. Oi. Minha amiga. Aprendi muito com ela. Dica do coco. O feijão enraizador. A gente já trocou muitas ideias. Não é? As vandas. Gente, não tem nada de canela seca, não, aqui, viu? Pelo amor de Deus, olha. Show canela... Olha as raízes. Olha. Olha. Eu tenho. Você não tem. Venha pra exposição, olha. Tem que prestigiar esse povo de muito longe. Tem canela gorda. Eita, que dendróbrio é esse, hein? O que é isso aqui, mulher? Maravilhoso, viu? Durigan. Deixa eu virar. Porque quando vira a imagem melhora. Deixa eu mostrar ela, nossa amiga. Tá vendo, gente? Ela veio daqui, ajudando. Olha os dendróbrios. Que luxo. Ó. Ó. Vale a pena participar de um evento de... Catileias Maravilhosas Adultas. De 35 reais, gente. Olha pra isso. Você pode colocar direto na árvore. Ela enraiza bem. Pode deixar no vaso. Remoprado, ó. Pra quê? Remoprado, ó. Catileia Remoprado. Gente, pra quê? Eu vou gritar. Tá quente, viu? Calor. Agora a gente chegou nos catacetos. Olha quantas variedades. Cataceto... Não, Cataceto... Não, Cataceto... Não, Cataceto não. Não venha não. Porque eu vou gritar. Cataceto... Meu Deus! Ó, Palina. Olha pra isso. Cataceto Dragon, Green Dragon. Olha pra isso. Gente, vale a pena ou não vale a pena participar? Ó. Cataceto Kidney Bean. Esses são híbridos, mas são maravilhosos. Cloveseto. Aqui já é uma mistura de Cataceto com Clovesia. Ó. Tá vendo quantos pra vocês verem, ó? Ó. Um bulbo, R$120, tá vendo? Pra que vocês entendam, ó. Todos de R$120, ó. Mas tudo bonito, ó. Pra vocês verem, ó. Lindo esse azul. Mãe, a fera viu esse? Lindo esse azul. Gostou dele, mãe? Olha que lindo. Olha esse. São todos catacetos. E minha mãe gostou do azul. Amei o azul. R$120, mulher. Mas a gente comprou uns cortes, né? A gente não pode comprar muito. Compra pouco. Mas compra. Mãe. O pilhado é a coisa mais linda do... Ó, pilhado com rosa e pilhado branco. Compras. Isso, isso, tá lindo. Vocês também, né? Gostou desse, né, mãe? Até minha mãe veio. Pra exposição que eu trouxe ela. Ó. Olha pra isso. Oi. Mãe linda. Essa eu tô... Meu Deus. Deixa o branco. Olha o branco. Ai, que lindo. Olha o branco. Todos esses aqui são brancos, viu, gente? Ó. Ó. Aqui são encícleas. Uma variedade de... Não, que encíclea? Ó, meu Deus. Mãe, o que é isso? Que encíclea é essa, hein? E a manda as terras e ervas. Já tá vendida, ó. Ia botar até o nome. É placa reservada. Meu bem, hein? Ó, é pra que que linda o cacho desse. Vai florescer, né, mulher? Olha o preço. R$ 60,00. O preço dela, maravilhoso. Olha pra isso que arte poderosa. Vai florescer. Não me arrisco a dizer que é uma catileia, porque pode ser um dendróbrio também, né? Apesar do vegetal ser muito parecido com a catileia. Não, essas aqui são terrestres. Não acredito. Não é aracni, não, viu, gente? É uma outra espécie, ó. Ó. Papilionanda. Nossa, que vanda perigosa. Tá lindo. Tudo muito bonito, graças a Deus. É linda essa, né? Gente, eu descobri aqui escondida a catileia persivaliana, que nem daqui do Brasil é. De fora do Brasil. Da Venezuela. E a... Não, a tenebrosa. Pega uma pra mim, mãe. Corre. Gente, catileia persivaliana. Eu sonhei com essa planta há anos. Meu Deus, eu vou gritar. Ahá! Pronto. Meu Deus, olha como eu tô arrepiado. Dá um banho nele pra acabar arrepiado. Sangue de Cristo tem poder. Obrigado, meu Deus. Ela veio ao meu encontro. Olha pra aqui. Persivaliana, de 35 reais. Já pegou a mané. Ela tava de 55, baixou pra ela. Chupe essa manga, meu bem. Chupe essa manga agora. Persivaliana, de 35. Vai florir, viu? Eu não tô nem aí. Eu vou é gritar. Viu? Viu? Ó. Meu Deus, 270. Eita, Jesus. Gente, vou me despedir, né? Porque eu preciso comprar minhas plantinhas, levar pra minha casa. Mas a gente vai dar assim, vai mostrar na câmera aberta, pra ter o espaço preparado. Aqui é um pequeno espaço do Ibama, cedido pelo Ibama. Aqui tem árvores, acredito que centenárias, porque olha o porte. O lugar é bem agradável, viu? Fica na parte alta da cidade, Maceió Alagoas. Ali eles têm uma estrutura. Ali é onde eles fazem eventos. Tem, inclusive, os pódios com orquídeas que eles colocam. Os associados. Os associados. Enfim, eu não vou mostrar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas olha como a nossa capital é maravilhosa. Os marcelenses. Aqui a gente se prepara realmente pra fazer uma exposição. Ó. Biólogos, associados. Pessoas que se prepararam pra isso. Eu acredito que já é a trigésima exposição. Provavelmente. Por aí, ó. As pessoas sempre com roupas bem uniformizadas. Aqui, meu bem, a gente é assim. Quando a gente se dedica, a gente se dedica a diversão. Ó. Árvore do deserto. Ó. Esses espaços aqui são pras pessoas locais. Que eles também ajudam. Expositores. Olha pra isso quanta gente, ó. Agora, o espaço dele de Itaipava, de São Paulo. Eu acredito eu, né. Na minha forma de ver e de pensar. É o mais completo. Por quê? Porque ele tem todas as variedades que os outros têm. E muito mais. Ó. Olha quantas plantas, gente. Tem pastoral inocense. Não acredito. Que é o top das VLCs. Dos híbridos. Pastoral. Bruno, Bruno, Chialin. Ele tem tudo. Ó. Então, a gente vai se despedir agora. Porque eu preciso ir pra casa e pegar minhas plantinhas. E, ó. Vou terminar na imagem dos cortes de R$10. Todos pegam. Basta apenas se dedicar. Amarrou na árvore. Colocou numa caixinha de madeira. Você escolhe brita. Madeira direto. Sação do campo. Pode ser direto num vazio de plástico. Bem furado. Bem drenado. Com pedra brita. Com isso. Você escolhe a forma que você vai cultivar. Ó. Olha a variedade. Olha o precinho, ó. Que eu nem mostro. Nem gosto de mostrar. Mas vou mostrar agora. Olha aqui o povo que vieram prestigiados. Meninas. Gente, dá um tchau aí, né? Arrasou. Maceió realmente é tudo de bom. A nossa terra não só é bonita. Mas o povo também é acolhedor. E viva a exposição aqui em Maceió, gente. Viu? Linda. Beijo. Terminando.